Esse cara consegue representar diversas pessoas que pensariam a mesma coisa se caso brotasse dentro de um anime desse tipo. Queria eu ter a naturalidade dessa mina com a vida, e ela conseguiu chamar a atenção dos gado, tudo sem usar um berrante. Olha aqui, eu tenho um prazeroso. Apochense é um prazeroso. Kucininha é muito bem. Apochense é um prazeroso. Escolar como ele é um prazeroso para o seu coração. Não? Não é um prazeroso. Mas isso é um prazeroso. Eu não sei se que eu tenho aqui. Mas eu tenho aqui. Mas eu tenho que colocar um corpo. Mas eu tenho aqui. Mas eu tenho aqui. Mas eu tenho aqui. As eu tenho aqui.